Olha só essa informação agora, o Hospital Getúlio Vargas inicia hoje a campanha alusiva ao Julho Amarelo 2024 que tem o objetivo de conscientizar e prevenir as hepatites virais. Rony Oliveira volta aqui comigo, você está ao vivo? Quais as informações? Tem atendimento ao público inclusive? Oi Treyce, bom dia mais uma vez. Tem atendimento sim, inclusive durante todo esse mês essa campanha vem reforçando a importância de se debater esse tema. Vamos conversar já ao vivo agora então com a doutora Joselda Lemos Duarte, que é médica e patologista. Vai explicar pra gente um pouquinho sobre essa campanha tão importante. Bom dia doutora, a gente quer entender um pouquinho o que de fato é o Julho Amarelo e o que é que está sendo preparado para a população durante esse mês. Bom dia, em primeiro lugar obrigada pela oportunidade. Então nós da Sociedade de Gastroenterologia aqui do Piauí estamos acompanhando um movimento que hoje é nacional encampado pela Sociedade Brasileira de Hepatologia que é a conscientização sobre as hepatites virais. Então as hepatites virais, elas, principalmente hepatites B e C tem um risco grande de cronificação e evoluir para cirrose hepática e câncer de fígado. Mas são doenças que podem ser preveníveis. Então o nosso papel aqui é exatamente conscientizar a população. Hoje, a partir das 9 horas, nós vamos estar no Hospital Getúlio Vargas a convite do hospital para fazer uma palestra sobre hepatites virais e a seguir vai haver testagens e vacinações para os colaboradores. E amanhã e sexta-feira, no Ambulatório Azul do Hospital Getúlio Vargas testagens e orientações para a população de uma maneira geral. É importante a gente falar sobre as pessoas que devem estar atentas e devem buscar a testagem, por exemplo. Quem são essas pessoas? Qual é esse grupo? Qualquer pessoa? Bom, qualquer pessoa pode fazer o teste, solicitar para fazer o teste. Mas preferencialmente, aqui no Brasil, acima de 40 anos de idade. Certo? Então, é importante que essas pessoas busquem os centros de testagem ou as UBSs e solicitem, ou dos seus próprios médicos, e solicitem a realização dos testes para hepatites B e C. Os testes rápidos, eles saem em torno de 10, 15 minutos e a partir desse teste, a gente tem condições de orientar o paciente. Se ele não tem a hepatite, ele deve procurar o posto para tomar a vacinação, a vacina contra a hepatite B. Se ele tem hepatite B ou hepatite C, ele será orientado para buscar o serviço médico para fazer o tratamento. Lembrando que a hepatite C, ela tem cura, ela tem tratamento, um tratamento simples, que é disponibilizado pelo SUS, na forma de comprimido apenas, em torno de 12 até 24 semanas, dependendo do caso, e com praticamente 100% de possibilidade de curar. E a hepatite B tem tratamento e, mais importante, existe a vacina para prevenir. Doutora, muito obrigada por receber a gente, explicar para a gente um pouquinho como é que funciona essa campanha, que é tão importante de se debater, né, Tracy, como eu falei agora há pouco. Essa campanha dura durante todo o mês e agora vem essa semana com uma programação bem específica ali para o Hospital Getúlio Vargas. Então, a gente segue acompanhando, qualquer informação a gente volta. Tracy. Ô, Neu, obrigada pelas informações, é realmente uma prestação de serviço e o público pode ir lá fazer essas testagens e participar dessa semana de atividades. Obrigada, meu querido, até amanhã. É isso, gente, é o nosso Piauí no ar, trazendo prestação de serviço.